O pessoal viu no primeiro vídeo Primeiro vídeo e a primeira live Homem live e vídeo vai ficar postado mesmo Vou chamar aqui um pessoal do Skype Era bom que meu computador paralisasse nessa hora Porque ele é muito bom É uma porcaria de ver Ah meu filho Ó, pra todos que usam Windows continue assim Pra todos que usam Ubuntu, por favor Isso é algum preconceito comigo? Não, não É algum preconceito? Olha rapaz, perigo viu É, tá certo, perigo Eu tô com medo Hum, sei É, como é que eu vou fazer pro povo aqui Homem, fale com eles e pronto Vou colocar aqui invisível no Skype e fala Super João não está online Nossa, tem eles dois Homem, vai jogando aí Cala a boca, Filipe, pelo amor de Deus Homem, vai jogando aí Eu vou jogando aqui Eu vou já já entrar aqui Eu tô no Pacífico, Dudu colocamos no Pacífico E Dudu é o meu irmão A minha alta, a maior porcaria de mundo A minha alta Pelo menos eu tô rico em minérios Porque eu tô usando mods Uns 5 Deixa tudo invisível Olha, não parece que tem madeira aqui Mas olha só essa mágica E eu não estou usando game mod Não sei nem se tá aparecendo Eu vou até ver aqui no meu canal Como é que tá o link da live, né Porque vai que não tá aparecendo nada Eu tô pensando assim Logo numa live, meu irmão Vai lá sério Ai, tu tá olhando Ai, daí, Dudu Tá aqui, ó Estou aqui, não Ai, ai, tu tá olhando Ai, daí, Dudu Tá aparecendo É, meu eco tá voltando aqui, viu Meu eco tá voltando Eu sei, né Porque eu vou te mandar o link aqui da live Deixa eu te mandar lá pelo Google mesmo Te enviei o link da live O link da live Onde é que vai o link, hein? Onde é que vai o link? Não é só apertar Ctrl e clicar e depois mute, viu Mas não precisa ver não Eu só te mandei o link pra ficar registrado Deixa eu ver o link dessa live Deixa eu ver o link dessa live Eu sou muito curioso E muito bonitão Se vocês me vissem, meu amigo Tá falando comigo ou com seus amiguinhos? Não, tô falando com você Eu não tô olhando pelo Skype Ei, minha voz tá voltando Meu filho, você multou a sua live Que você clicou no link? Ou você deixou lá com o som? Ah, desculpa, é porque... Ai, senhor, eu mereço Tá aqui Cara, eu mereço mesmo Pronto, mandei lá Começar a jogar Eu tenho que ficar atento no Google+, aqui Pra ver se alguém me adiciona nos círculos Meu, esse link da live tá me confundindo muito Ele confunde a pessoa É culpa minha não Nossa, tá uma lag Você tá vendo a live, né? Acho que a filha tá carregando... Não, tá carregando o mapa só A live não tira FPS meu, não O meu tá perfeitinho Galera, eu vou fazer um vídeo Se não gostar, meu Deus do céu Meu vídeo vai pro meu outro canal Que lá tem assim Que eu tô com 18 anos, né? Ele tá mentindo, galera Mas não denuncia pro YouTube Eu não tenho 18 anos nem aqui nem na China Tu tem 17? Oh, diferença Parabéns Parabéns pra você Não, Guilherme, sério Para, não, Guilherme Não, 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 não Pelo amor de Deus Deixa eu colocar minha skin logo? Ai, senhor Cês não gostarem Vão assistir outra live, vão Pior coisa pra se dizer Eu mereço um primo desse É, é Você merece, meu Eu sou muito bonitão Pipo, você vai trocar a skin Com o Minecraft aberto Não, já tirei, já Ih, já pois aqui tá parado Com o Minecraft Não, é assim mesmo Isso aqui tá aqui Ah, tá aqui Nessas porcas Eu estou cavando aqui Cavando uma caverna Porque eu sou muito redundante Cavando uma caverna Adoro redundância É Parece que ninguém vem Eu chamei Não respondeu Também não apareceu convite No Google Maps Uhul Eu não gosto de você não, Felipe Eu sou um escolhido da sociedade Eu tô vendo isso Como se você também fosse um aparecedor da sua sociedade Sei lá Meu amigo, eu sou um lindo demais Todo mundo olha pra mim Olha assim com uma cara de nojo, né? Tua cara Ih, Felipe Cala a boca Ai, senhor Eu sou um... Aham, é Amo, paça O que foi? Eu tô com uma daqui Deixa eu mudar aqui Preciso disso Você lembra de quando jogar Minecraft Começar a jogar Colocar Minecraft de novo Volta a compartilhar Né? Sim Meu chá tá aqui Porque ele não tá Ah, é porque o chá aí tá do negócio Ah Deixa eu colocar aqui Eu vou até publicar aqui no Face Calma Ah, é Todo mundo vai Mear aqui, né? Ah Deixa eu renomear isso E quantas pessoas assistindo agora? Guilherme Pelo amor de Deus História de assistindo É um vídeo Que eu coloquei E chamei um povo pra jogar Ok Deixa eu ver aqui Ai Ai Todo mundo Joga Minecraft Deixa eu renomear aqui Já Olha Olha, é uma alazinha básica Pra você mudar a sua skin Melhor não Sério, Guilherme Quem não souber mudar a skin Meu filho Vai fora E peça perdão a Jesus Ah, Maria Pronto Postei no Face Postou? O que o povo tá dizendo? Ah, essa alazinha é uma porcaria Não vale a pena Nem sei Vou deixar até aqui abertinho Como voltei Vou pegar aqui uma armação A carne de zumbi pra comer Que é Pra tragar assim Pronto Uma carne de zumbizinha Uma carne de zumbizinha Basca Deixa eu ver aqui Pronto Oh, minha skin Como é que é, pessoal? Feia Chega do lado Feia sua, cara Eu vou mudar ela Antes a minha é a melhor É a igual a do Zoa Ei, ei, pessoal Vamos dar like Curtir Pelo menos Nessa livezinha Né, pra quê? Pra quê, Guilherme Pra quê, Guilherme Calma Isso aqui é só Só pra Quantas horas Essa live? Daqui a pouco Minha mãe já tá me enchendo o saco Pra desligar Ah, meu Ah, por isso que tem que ser 18 anos Meu filho Eu passei o dia todinho Nesse computador Daqui a pouco Vou desligar mesmo Oi, minha dancinha Eu aposto que você esqueceu De compartilhar sua tela de Minecraft de novo E está dançando feito doido, não é? Aham É pra você não ver Eu sabia Ela tava assim Na lata, sabe? Na lata sua, cara Agora deixa o povo dizer Como é que é a minha Me esquina Se ela é legal ou ruim Se eu compartilhar até lá Ai, que droga Tá no normal Eles vão quebrar minha porta Tá na 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 Que skin feia Vá sim Vá sim Droga Pelo menos Olha Eu raspei a cara de um zumbi E coloquei nas minhas botas Que horror Parece, né? Ah, isso aí não Eu vou até Quando amanhecer Eu vou na minha live A minha live é A live é dele Ei, eu amo a minha casa Ela é tão bonitinha Ela é tão feia Pelo menos Toda tá levando um susto Toda tá levando um susto Quando amanhecer aqui Eu mostro Como é minha skin Que é mais bonita Eu sei O que que tem? Eu vou mudar a minha A minha antiga era mais ainda Bonita Mais bonita ainda Ei, diz aí logo pro pessoal Aquele negócio Coloca no link na descrição Daquela vila que você encontrou Bem doidinha Junto com o negócio Eu postei no fórum O link nem tá aqui Pô, eu coloco Depois eu vou começar a fazer vídeo Eu vou fazer vídeo nesse canal mesmo Fazendo outro não Eu nem apertei Eu fiz cinco Porque Ah, deixa Ei, pessoal Skype é ultrapassado Eu vou matar bicho Só com Isso daqui Só com a mão Ah, tô ficando doido Skype só é ruim Porque é muito lag Se fosse menos lag Morre zumbi Meu, aqui só nasce zumbi Aqui só nasce zumbi Que bom Aqui nasce esqueleto Aranha Enderman Eu já vi cinco Enderman E eu que tô Perto de Negócio Não, pior que eu cavei Já tô em que camada? Camada 47 Não achei nem ferro Pra contar a história Nem ferro Carvão Você achou? Nem carvão Carvão Teve que fazer um carvão vegetal Vai nojento Ah Morre, morre, morre Vai Morre Vai, morre Ah, deixa Eu vou pegar Eu vou pegar minha espada Ali de ferro Quero ver Tudo já sai correndo Ai, que legal Gravo pra Melhor a minha vida E o lag Tá atacando aqui Não, pior que eu quero Encontrar um pouco De ferro Pra eu fazer o Ave Maria Esses zumbis Vão me perseguindo aí Deixa eu comer um pouquinho De carne de zumbi Morre, morre Ah, daí, Felipe Morre, morre Você é uma pessoa tão agradável É não Quem vive com ela, hein Deve tá gritando agora E mais rinitia Ah, Maria Coitadinha dela Não a gente tá gritando, não Tá fazendo jantar Já já eu vou jantar também Oh, meu Deus Eu vou morrer Morre, morre É porque eu não tô com comida Eu vou viver de pão aqui Porque aqui não tem muito Negócio, não Eu tava pesando disso Ah, morri Tá lag, tá lag Eu não sei porquê Pronto Essa live vai ser rapidinha 10 minutos eu vou A liga que eu vou jantar Vixe É, eu vou sair Só amanhã agora Aí amanhã vai ser o resto da live Talvez amanhã De que horas, diga aí Sei lá 10 e meia 10 e meia, né 10 e meia, né Às 3 horas 10 horas da manhã Eu tô aproveitando meu lindo sono Eu também Eu sou uma fofura enquanto tá dormindo É mesmo, porque quando tá acordado Jesus Não tem que segura Vamos, silêncio Felipe, às vezes você fala tantas coisas que até ofenda a pessoa Bem-vindo ao clube, meu filho Eu não falo isso Ou ele tiver 18 anos Ou ele tiver 18 anos Ele vai ter um cartão internacional Aí ele vai comprar um Um celular Amanhã deixou ficar mais 10 minutos Obrigado, tia Almoço de 5 horas da noite 5 horas da noite Almoço de 5 horas da noite foi eu Ah, já vou mesmo Eu só Eu só queria achar ferro Ah, ferro Não, tô falando aqui Ei Eu sei que você tá escutando minha filha dos outros Ninguém vai entrar na sua live não? É só nós dois? É bom que eu falo só nós dois mesmo Por quê? É porque eu tenho vergonha dos amigos que tem Vergonha dos amigos que tem? Tá doida, menino? Sou tu, não Eu não tenho vergonha dos amigos que eu tenho Pelo menos eu sou cheio de minério Você quer que eu mande pelo CEDEX Minecraft? Eu mando esses 18 aqui Ai, acabou a live Morrou Ah, não, gente Vai ficar gravada mesmo Morrou Ah, Felipe Não disse nenhum Me dê um like favorito Essas coisas Por quê? Dê um like favorito se você gostou Se não gostou Dê também Só pra gente ver a média Porque a maioria não vai gostar Então gostei É pra quem gostou E gostou Aí Dê um favorito Se você realmente acha que tem futuro Essa história de Minecraft pelo Hangout Tá vendo? A minha mãe me estressando Pra acessar o computador Tchau, povo Comissão Comissão Tchau, povo Tchau, povo Tchau, povo